O Ticolor foi pra Salvador, né? Aí esqueceu o futebol em Recife. Ah, mas eu tô preocupado com o Santa, ele está fazendo isso. Tô preocupado com isso. O Santinha levou lapada do Vitória na estreia da Copa do Nordeste. Só que o problema não foi o resultado. O problema foi o que não se viu em campo. Só o daí. O Vitória tomou a iniciativa do jogo. O lateral Van fez jogada individual e bateu de longe, pra fora. O Santa tentou responder na cobrança de falta, mas Paulinho chutou fraco. No início do segundo tempo, Vico tentou aproveitar o cruzamento e ganhou escanteio. Ele mesmo foi bater e quase faz Olímpico. Jordan Spalma. O goleiro do Santa faz boa defesa também nesse chute de Gabriel. Pipico vem driblando e sofre falta pertinho da área. Mas Chiquinho manda a bola na barreira. Aí vanta a bela com Fernando Neto e solta uma pancada. Bola na trave e no gol. 1 a 0 vitória. O tricolor pernambucano tenta atacar e perde a bola. Eduardo sai da defesa, passa pelos marcadores e quando entra na área é derrubado. Veja que o zagueiro Dani Moraes desaba em cima do adversário. Aí é pênalti, né? Fernando Neto bota goleiro de um lado e bola do outro. Final, vitória da Bahia 2, Santa Cruz 0. Atuação fraca do tricolor no barradão. A gente não tinha a saída rápida, principalmente pelos lados, nos nossos extremos, nos nossos alas na verdade. Erramos em demasia, principalmente, essa saída de bola por dentro. Isso fazia com que a gente tinha que correr atrás da equipe do Vitória. Enfim, são situações dentro de uma partida que não deu certo. O que é que me preocupa, sem entender, torcedor? Porque eu fui lá fazer o jogo do Santa com o Veracruz. O Vitória. O Vitória, perdão. Vitória de Pernambuco. O Vitória daqui, né? Vitória de Santo Antão. E a gente já não viu nesse jogo aquela coisa assim envolvente do Santa. O primeiro tempo mesmo foi do Vitória. O Santa só jogou bola no segundo tempo naquele jogo. E aí, assim, chega com o Vitória da Bahia, que é um nivelzinho acima, já mostrou fragilidade. E aí, Fábio? É, o Santa Cruz jogou uma partida muito ruim no sábado. Um dos grandes problemas do Santa Cruz. O Santa Cruz manteve a espinha, mas perdeu as costelas, né? Que analogia, rapaz. Esse Fábio Mendes é fantástico, bicho. Aí, as laterais do Santa Cruz, ele perdeu o Tote na direita, perdeu o Lourenço na direita. Na esquerda, o Leonan tá machucado, ele perdeu também as opções da Lio, que eram já Aderson. Às vezes, entrava. Ou seja, o Santa Cruz não joga pelas pontas, não tem alternativa de jogo pelas pontas. E aí, Paulinho e Chiquinho tentam jogar pelo meio, a marcação aperta e eles não têm o que fazer. E também não estavam inspirados. Eu achei que o Balotelli entrou bem no jogo contra o Vitória. Foi, mas ele começou essa partida contra o Vitória da Bahia, não foi bem, foi substituído no decorrer do jogo. E o Santa Cruz não encontrou alternativa. Pipico até comentou, naquelas entrevistas pós-jogo, dizendo o seguinte, que o Santa Cruz parecia correr da bola. E não correr atrás da bola, né? Não tinha tabelas, errando passes, muitos. E aí, precisa contratar. Porque... Agora, vem cá, vem cá, Fabio. O elenco do Santa Cruz é insuficiente para as competições que o Santa Cruz tem para disputar. Eu posso estar sendo um pouco adiantado, um pouco ansioso em falar isso. O Brigate, o técnico novo do Santa, eu vi que ele Brigate muito na lateral do campo, ele grita, tal, não sei o quê. Mas eu não vi muitas coisas táticas. O que eu vi muito bem ele fazendo contra o Vitória de Santo Antão aqui, foi perceber a fragilidade das laterais e tentar inverter lá o Potiguar com o menino, o Marciel, né, que estava lá. É, o Marcel. O Marcel. Fora isso, eu não vi grandes mudanças táticas ele fazendo, não. Ele também não tem muita opção para variar. Ele até falou sobre o esquema de três zagueiros, que não funcionou bem nesse jogo, né? E ele meio que colocou o seguinte, eu também não posso estar mudando o esquema a todo momento, no momento em que a equipe está em formação. E eu concordo com ele, que é o que eu critico em Jair. O time tem que ganhar uma cara primeiro, só que não é fácil assim, a gente diz, ah, está dando uma oportunidade para a base. Mas quando você faz isso conscientemente, você tem um time forte e vai jogando um, dois garotos alternadamente e tal. Agora, quando você precisa fazer isso em larga escala e que eles já entrem para resolver, isso complica. Aí, a gente entra na questão de orçamento. O Santa Cruz está em uma situação apertada, financeira. Não pode contratar, então vai ter que ter paciência e a torcida engolir uns sapos, porque esse time vai tropeçar em algumas situações. Eu confesso que dos três, eu me preocupo mais com o Santa, porque o esporte ainda tem fôlego em termos financeiros para poder ir aportando. Até o presidente do conselho de Santa Cruz, o Mauro Godói, Mário de Godói, ele botou até em uma rede social. Vocês preferem o quê? Qual é o maior reforço? Pagar em dia ou trazer cinco atletas? Bom, pagar em dia é fundamental, mas se for para ficar com esse elenco aí, preparem o coração. Não, mas dá para garimpar, entendeu? Eu sou sempre a favor disso, garimpar. Tem muita gente boa por aí que não está sendo aproveitada. Se garimpar direitinho, garimpar bem, você consegue jogar do bom. Bom, agora, o que eu estou preocupado, eu não quero ser pessimista, gente, mas eu não estou enxergando. É muito pouco ainda, mas eu vi o Brigatti muito brigador, mas pouco tático. Entenda o que eu estou dizendo? Pouco tático. Aquele técnico que você sabe que mexe aquela peça ali, que dá aquela mudada ali. Eu não vi ele fazendo isso. É muito cedo. Tomara que não seja uma característica dele. E outra coisa, mudança tática só funciona quando a peça responde tecnicamente. É, quando você tem peça. Eu não posso ser injusto aqui, não. Eu só estou botando meu medo para fora.